Música Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Música 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 Amém. 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 Nós não somos ainda de medo, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Estamos na presença da cidade, nós estamos na presença do Brasil, e nós somos no Brasil, é uma grande que tem, é uma grande saudade, é uma grande que tem. Agora vamos nos dias, passamos tramas em nossas vidas, e distância ao Senhor para que não nos despojamos e que Deus venha nos todos para tocar nos seus braços e nos levantarmos o destolar de Turo, o Senhor para que não nos despojamos aleluia 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 Amém. 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 Amém.